Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A janela internacional de transferência se encerrará na próxima quarta-feira Durante um evento na sede da Federação Paulista de Futebol nesta quinta-feira O presidente do Santos confirmou o interesse no Ricardo Oliveira O Pérez quer dois camisas nove para a temporada Há uma negociação por Ricardo Oliveira e por outro jogador do exterior que está sendo mantido em sigilo Estamos correndo em busca do nove O Ricardo Oliveira é um dos nomes interessantes Estamos trabalhando nessa negociação A janela fecha na quarta-feira para o exterior E estamos acelerando as negociações com o atleta que vai vir de fora do país E também estamos acelerando a questão do Ricardo Oliveira Disse o presidente do Santos Precisamos de dois camisas noves para o campeonato longo como é o campeonato brasileiro O objetivo é ter dois centroavantes e hoje não há no Brasil A ponto de termos que trazer o Ricardo Oliveira São Paulo pediu Todo treinador quer o jogador Aplicado, não fuma, não bebe, dorme cedo Tem vida regrada E tem condição de atuar até os 42 anos Disse o presidente do Santos Talvez seja o Ricardo Depende de uma negociação E um que pode vir de fora Nossa preocupação é esse de fora Por causa do fechamento da janela Completou o presidente do Santos Eu já disse em outros vídeos aqui para vocês Eu já gravei um vídeo falando sobre essa possível volta do Ricardo para o Santos Eu acho que o Santos fez uma grande cagada quando vendeu o Ricardo Oliveira O Ricardo Oliveira era um atacante que estava dando muita alegria para o torcedor do Santos Como todo mundo sabe Eu sou santista e o Ricardo Oliveira vinha trazendo muitas alegrias para o torcedor do Santos Fazia muito gol pelo Santos E eu acho que essa negociação meio que precipitada do Ricardo Oliveira Não foi tão bom para o Santos assim Não pegou tanto dinheiro E eu acho que não foi tão legal essa negociação para o Santos Agora na minha opinião O cara está lá no Atlético Está sendo feliz no Atlético Está fazendo a torcida do Atlético feliz Eu creio eu que o Ricardo poderia ficar por lá Porque ele está fazendo uma história muito bonita no Atlético E eu acho que tirar um jogador assim de um clube Com que ele está se dando bem Está fazendo gol Está fazendo o que gosta Eu acho que é um pouco chato para as partes Fica chato para o jogador Em relação a torcida também Sair de um clube que está acolhendo bastante o jogador Então eu acho que fica um pouquinho chato Tirar o Ricardo Oliveira de lá agora Mas o futebol é isso Envolve dinheiro Envolve essas coisas O jogador vai Não tem como segurar E nos próximos dias A gente vai ter essa certeza Essa afirmação De se o Ricardo Oliveira Vai deixar o Atlético Vai voltar para o Santos ou não Então a gente tem que ficar um pouquinho ligado Para ver o que vai estar acontecendo Sobre essas negociações O vídeo vai encerrando aqui Espero que você tenha curtido Se você curtiu não esqueça de deixar aquele like Se inscreve no canal Para ficar por dentro de tudo que está rolando aqui Para ficar por dentro dessas novidades também E é isso aí Um grande abraço a todos Sim, meu Deus Sim, meu Deus E aí